Olá, meu nome é Letícia Munhoz, eu sou arte-educadora da Fábrica de Cultura do Capão Redondo e hoje eu vim te fazer um convite. Que tal aprender balé de um jeito totalmente diferente e divertido? Através de jogos, brincadeira, contação de história? Vem dar uma olhadinha aqui nessa aula. É a nossa aula de hoje, circuito bailarinístico. Vamos ver como é que é essa aula. E agora a gente vai fazer a amarelinha da bailarina. E agora a gente vai pular, fazer sotê nos sapinhos. Isso, agora a gente vai treinar um pouquinho do equilíbrio na corda. Isso, muito bem. Corta exercício, imitando as figuras. Pode ir. Se você gostou da nossa aula, vem, corre e se inscreve. As nossas aulas aqui no Capão Redondo são de terças e quintas para crianças de 6 a 8 anos, das 9 da manhã até as 11h45. Também temos aulas de terças e quintas à tarde para crianças de 7 a 11 anos. E também temos aula aos sábados, tá? De 6 a 8 anos, das 9 da manhã até 10h30. E de 10h30 ao meio-dia para crianças de 9 a 12 anos. Vem dançar com a gente! Vem dançar com a gente! Obrigado.